Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise Aquaro, você está no nosso Trone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você achou do vídeo e também já compartilha. Bora falar dela, gente! A Margarida apareceu, é! Daí Ferreira de volta com o vlog bem excelente, gente. Pois é, o vlog é daquela repaginada na casa e também do possível material de construção que o Paulão foi comprar. Mas começando o vlog, a Margarida disse que ia lavar o banheiro e tomar banho ao mesmo tempo. E aí ela meio que deu uma disfarçadinha para o povo não pensar que ela não lava o banheiro, né? Pois é, lavou, não mostrou o resultado e logo mostrou o Noah dormindo no sofá com a testa toda suada assistindo o desenho. É, gente, lá no celular, porque até hoje a criatura não comprou outra TV ou mesmo não colocou aí a possível TV para consertar. Ô, decadência, né? Depois ela disse que o Noah estava comendo e que ela ia fritar uma carninha, porque ele nem esperou. O menino estava comendo arroz, feijão e algum leguminho lá. Foi fritar, gente, três pedacinhos de coxa num tanto de gordura que eu fiquei pensando assim, gente, o que será que aconteceu aqui? Será que a dieta é economizando, né? Porque óleo de soja não faz muito bem, até aí tudo certo. Ou o que aconteceu realmente para ela fritar ali a coxa de galinha quase no seco? Eu fiquei apavorada com aquilo, gente, tentando desgrudar a carne do fundo da panela e óbvio que não estava conseguindo porque já estava agarrada, né? Isso mesmo. Depois ela apareceu com o Paulão no carro, gente, disse que os meninos estavam na escola e que só estava ela e Paulão. Foram comprar aí telhas para dar aquela repaginada na cozinha das cavernas. E aí, gente, falando de cozinha das cavernas, o Paulão está precisando de um barbeiro urgente. Homem está cabeludo, barbudo, está parecendo um morador de rua, gente. Sinceridade, eu fiquei chocada com aquele homem. Sinceridade, gente. O preço da barba custa baratinho. Vai ali, compra, faz a barba, né? Tem aquele capricho. Logo ele que disse, né, no começo, quando começou a trabalhar, que tem que andar arrumadinho, todo alinhadinho, não está parecendo que está trabalhando, não, hein? Será que já saiu do possível trabalho? Bom, gente, sei lá. Ô, família estranha, gente. Família bem da complicada, né? Aí disseram, né, que estavam comprando algumas coisas, incluindo lata de tinta, e que tentariam fazer uma reforma na casa, já que o banheiro está sendo mexido. O banheiro dos sonhos de Paulão, gente. Isso mesmo. Bom, a Day finalizou mostrando, é claro, o quarto, né, ninho de amor, que ela disse que tudo pode estar bagunçado, menos o quarto dela. É, gente, foi lá espirrar alguma coisinha na cama, na cortina, disse que fez uma misturinha, porque nem abalar com o barco mais, né, gente? Patrocina mais a Day, porque ela não tem um capricho, então a empresa deixou de fazer parceria com ela, agora ela tem que misturar água, é, amaciante, e também álcool para poder borrifar na casa. Ô, gente, é cada coisa que eu fico passada. A criatura ainda quer dar uma de terapeuta integrativa, com tanto miserê. Fico pavorada com isso mesmo, sinceridade. Day precisa evoluir urgentemente. Ela acha que está evoluindo, mas a decadência chegou com força naquele lugar. Bom, ela disse que arrumou o quarto, deixava tudo arrumadinho, porque tudo ali pode faltar, menos o quarto dela. Claro que ela deu ênfase, né, gente? Ela sabe que os canais de resenha comentam muito que o resto da casa não é muito bonito, mas que o quarto dela está sempre arrumado, porque o Paulão não gosta de dormir na sujeira e nem na bagunça. E o marido, é claro, sempre vem em primeiro lugar. Segundo ela, vai mostrar no próximo vlog as compras que fez lá para a casa deles. E a mudança, gente? A mudança é inevitável, né? Ninguém iria arrumar uma casa para deixar ela vazia. Estão fugindo de quê? Me responde vocês! Deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.